O meu busto é 92, minha cintura é 67, meu quadril é 100, a minha altura é 1,85. Na verdade eu estava em BH, estava jogando pelo Mackenzie Superliga, e a minha mãe ficou sabendo do concurso A Mais Bela Raúcha, que é, passa na TV Pampa, né, lá no Rio Grande do Sul, e falou comigo, né, se eu não tinha interesse de participar. Na verdade, sim, eu sempre gostei desse lado, de fotografar, de desfilar, só que eu nunca tive coragem, assim, pelo fato de eu começar a jogar vôlei desde cedo, né, eu nunca caminhei, assim, por esse lado. Aí minha mãe falou assim, ah, Luciana, é teu último ano, né, que as inscrições são para agulhas até de 24 anos, eu tinha 24 anos na época, é seu último ano, tua última oportunidade, né, por que não tentar? Ah, aí eu fiquei meio apreensiva, assim, no final aceitei, aí fiz a inscrição do concurso, foram mais de 5 mil candidatas inscritas, né, e foi uma experiência totalmente nova, porque eu nunca tinha participado de concurso nenhum, nunca tinha feito nada como modelo, essa foi a primeira vez, assim, de tudo, e foi uma experiência única, sabe, foi maravilhoso. O vôlei até o ano passado tinha uma musa, né, que era a Mari Paraíba, todo mundo adorava ela, e você tá pronta para herdar esse rótulo, assim, de musa do vôlei? É, ela falou brincando comigo, ah, eu sou a musa e você é a missa, então acho que eu vou deixar a musa com ela mesmo, né, esse título é dela, ela é linda, ferida, joguei com ela também, logo quando eu fui para São Paulo, novinha, nós morávamos juntas e tudo, então eu vou ficar com o título de missa, eu acho que cabe mais a mim. A Mari, ela recentemente posou nua, você aceitaria também um convite como esse? Eu tive propostas de 3 revistas, né, para posar, uma delas era para ser nua e as outras duas eram para ser mais poses sensuais, assim, e eu não aceitei, porque, na verdade, não era o meu momento, né, estava aparecendo na mídia há pouco tempo e não era isso que eu queria mostrar, não era essa Luciane, né, que eu quero mostrar. Então, posar nua não é minha vontade, né, não é o meu desejo, acho que não é o meu perfil, então eu não posaria. Mas fotos sensuais, tudo, mais para frente, quem sabe, né, podemos conversar. Então, eu sou a miss das quadras. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.